Bora fazer esse bolo gelado de iogurte com ovo a vitória da série Top Sem Glúten. Vamos começar fazendo uma ganache com o nosso iogurte grego aquecido misturado ao chocolate branco para fazer um creme super proteico, saboroso, nutritivo, porque o nosso iogurte grego top term tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio, aumenta sua imunidade e é um potente probiótico fazendo bem para o seu intestino e todo o seu corpo. Eu fiz o soro e o iogurte na minha iogurteira Top Term e pedindo agora você leva o livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário e o kit com 5 fermentos top fit. Peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br, ganhe frete grátis para todo o Brasil, pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Misture bem as uvas já lavadas a nossa massa muito cremosa e agora distribui forminhas, asse, decore como você desejar, leve a geladeira e agora é só se servir. Delícia!